Olá meu povo, muito bom com vocês, deixa eu te abencar tudo aqui. É gente, eu sei que eu prometi com vocês. Eu vou trabalhar com vocês com esses vídeos, eu prometi. Mas é difícil. Ai gente, é muito complicado. Para quem não conhece o meu nome é Rafael, eu tenho 35 anos, eu moro em Porto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. E eu queria pedir desculpa, sabe? Por não gravar tanto, né? Às vezes eu me esqueço, às vezes não, gente. Eu me esqueço sempre. Aí eu me esqueço sempre. Eu não sei se eu vou trabalhar com o cabelo solto hoje. Porque me dá agonia, sabe? Assim, ficar com isso. E ele... Eu usei um produtinho nele. Eu tive que lutar no cabelo, né? Quem não conhece sabe que eu já fui loira. Aí eu tava meio que ruim. E agora meu cabelo tá todo preto mesmo. Preto mesmo. E cortei um pouco, porque ele deu uma estragadinha. E aí... Ele tá meio assim. Então, ele fica incomodado. E como aqui? Em Lisboa. Quem é que tá mandando a mensagem agora? Meu marido. E como aqui em Lisboa? Entramos na primavera. Nós estamos no mês de março. Então, entramos na primavera. Dia 26 começa a julgar o horário de verão. E eu vou precisar andar com tanta roupa, né? Agora eu já não tô andando com muita roupa, né? Porque a gente tava com isso. Mais uma blusa. Mais um casacão, né? Sobretudo. Agora eu já tirei a blusa. O casacão agora eu só ando com essa fina. Sem nenhuma por baixo. Ele tá bom. Esse... Esse já tá aqui em jeans. Aí com o domingo virar o mesmo. Então, a gente... Eu posso... Posso andar só com blusa assim, né? Na regata. E... Posso gravar mais, né, gente? Eu vou responder algumas perguntas que o povo me manda lá no Instagram. Eu não sou muito de... Eu não sou muito de colocar caixinha de perguntas. Eu vou criar o modo de colocar caixinha de perguntas. Pra vocês deixarem a pergunta de vocês. Ela também está respondendo aqui no YouTube. Eu já peço pra vocês se inscreverem no canal. Deixar muitos e muitos likes em todos os meus vídeos. Porque assim, gente... Vocês estão incríveis, né? Vocês assistem o vídeo. Mas vocês não deixarem o like. Eu nem peço pra vocês deixar comentário. Deixa só o like que já me ajudou muito no YouTube. Então, deixa o like. Compartilha. Faz o que vocês quiserem. Tanto que assista. Deixa o like. Se inscreva no canal pra me estar top. E como eu estava dizendo, né? Meu marido. E como é que eu estava dizendo, né? Então, eu vou começar a ouvir. Olá, vovô comprometido. Estou indo pro trabalho. Vou acelerar um pouco. Não que seja tratado, né? Às vezes, eu não vou acelerar. Mas vamos pro trabalho. Eu vou mostrar pra vocês o caminho. O outro caminho. Porque normalmente a gente tem que olhar pra trás. E agora a gente vai pra frente. Eu não gosto muito desse horário que eu faço. Porque é um horário picado. Ou seja, diferente. Tem dia que eu faço de manhã. O horário de manhã sai à tarde. Tem dia que eu faço hora da tarde e sai à noite. Ou seja, hoje é terça. Eu faço o horário da tarde e vai sair à noite. Entro quatro horas e sai. Entro cinco. E sai o oito. E agora é quatro horas. Dá uns vinte minutos de caminhada. Eu vou fazer esse negócio lá quando eu cheio. E é isso. Vou mostrar o caminho pra vocês. Bom dia, pessoal. Seja bem-vinda mais no canal. Estou indo trabalhar. Gente, mais uma vez falar, gente. Não é dificuldade. É que às vezes eu me esqueço. É muita coisa que eu tenho pra fazer. E às vezes eu esqueço de gravar os vídeos. Mas não é pra maldade. É que realmente eu me esqueço. Dá um branco na cabeça. E eu tô chegando no trabalho. E tá vindo a primavera, graças a Deus. E eu tô chegando até muito cedo no trabalho. É. Falta vinte minutos. É que eu tenho que chegar cedo mesmo. Pra pegar algumas coisas. É. Ah, uma loja de donuts. Ai, que bonitinha a loja. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Pera aí. Agora que tá chegando o verão. Primavera. Eu vou tentar gravar. A minha vida quebrou. Pra vocês. Um pouquinho da minha rotina. E é isso, gente. Fechou o beijo. Tchau. Bom, vai ser esse caminho que a gente vai fazer. E ó. Final da tarde. Já começa a ficar. Bem movimentar essa parte aqui. Tem várias lojas. E eu moro bem no centro histórico de Lisboa, gente. Bem no centro histórico. Então, bora lá. Vou assureirar um pouco. Porque eu não quero me atrasar. Aqui. Aqui as escravidas. Essas partes aqui. Onde eu gosto do bondinho. Aqui. E o bondinho tá tocando. O bondinho ali, ó. Tá vendo? Vamos lá. Não posso me atrasar aqui. O bondinho subindo. E a gente vai virar aqui agora. E a gente vai virar aqui agora. É bom que tá chegando. Já tá na primavera, né? Então... É bom essa loja. Gente, aqui tem cadente. Não vai ser subido. Eu não... Enfim, né? E carro bloqueado. Carro bloqueado. Ali, o carro quando bloqueia, tu só pode desbloquear o carro. Tu tem que pagar. E não pagar, não desbloquear o carro. Gente, eu moro bem perto do parlamento aqui de Portugal. Olha aqui. Que prédio lindo. É lindo, gente. Mas olha aqui na frente do prédio. Manifestação dos professores por melhores condições de trabalho e salário. É, meu povo. Aqui na Europa também tem isso, tá? Estão tudo acampado ali. E pedindo o quê? Condições de salários melhores. Veja aqui. Aqui eles estão tudo acampados. Aqui o parlamento onde fica o presidente. E todas as coisas. E aqui é o acampamento deles. Ó. E aqui tá o parlamento. É. Na Europa também tem isso. Olha ali, ó. Estão tudo acampados. Os professores. Exigindo as melhores condições de salário para eles. E aqui é o parlamento. É. Vai achando que só no Brasil tem uma licitação por melhores salários. Aqui, Portugal, é um país onde tem o menor salário da Europa. O salário mínimo aqui, acho que é R$ 760. Se não me engano. É o menor que tem. Então. Olha aqui. Ou seja. Os professores devem ganhar. Isso ou um pouquinho mais fácil. E esse é todo o caminho que eu faço por aí para esse trabalho. Eu tô acelerando, gente. Porque eu não quero ir me atrasar. E normalmente, assim, quando eu tô filmando, eu começo a me atrasar. Não tem problema. Você me para. Eu tenho que me atrasar. Então. Aqui é a parte de lateral do palácio. Aqui é o relacionamento. Tem um subidão lá na frente. Aqui é a parte lateral dele. Aqui. E ali o aeroporto é bem perto daqui. Então vocês vão ver muito avião. Muito baixinho e com trem de pouso abaixo porque já tá indo pra pouso. As árvores, o sol finalmente tá começando a aquecer. Não tá aquele calor. Olha o caminhão de coleta daqui. Não tá aquele calor, mas tá começando a aquecer. Resumo. Tô andando um pouquinho rápido porque não quero ter problemas no trabalho. Essa parte aqui, pra esse lado aqui, não tem no canal ainda, tá gente? Então deixa bastante like. Bastante casinha, tinha que ir pra cá também. Estruteiras. Ah, estruteiras. Que não deixe. Ali. Hospital veterinário. Continente. E eu tô andando bem rápido. Mesmo. Fui. Pra não. E eu não tô na metade do caminho não, tá? Cansei. Ai, cansei. Essas casas antigas, bem bonitas. Esses prédios, bem bonitas também. Que lindo. A arquitetura daqui. Lojas. Farmácia. Aqui pra cima é um bairro bem completo. Ônibus. Turístico. Gente, eu vou atravessar pro outro lado. Porque aqui tá tendo uma obra, ó. E aí, não tem como passar daquele lado ali. E a gente tem que subir ainda tudo aquilo ali. Eu tenho que subir tudo aquilo ali. Pra chegar lá no trabalho. Então vamos. E eu tô andando uma outra, rápido. Pra chegar com um tempo meio. Pra descansar, né? E aí. Ali na frente, atravessa pro outro lado. E é incrível. Estamos em Portugal. Mas a língua que predomina aqui. A maioria do país é inglês. Os português já saem falando inglês da escola. E tem a cultura da Índia. E chinesa também é muito predominante. Então, é uma mistura aqui. Bastante casas lindas. Casas pra vender. E essa parte aqui. Bastante prédio antigo. Lojas de coisas antigas. Ai, não sei. Estão indo na metade do caminho. Maravilha. Bastante com muitos sódios de antiguidade. Então, vamos lá. Lojas prédios. Lojas prédios. Bastante prédio. Antigo. Tem bastante coisa antiga aqui também pra vender, ó. Bastante coisa antiga. Não é pra dar não. É pra vender, viu, gente? Pontos de ônibus. E vamos. Produtos. Beleza? E como eu falei, eu não gosto de trabalhar no horário da tarde. Da tarde, assim, né? Começar. Nessa hora que eu começo. Pois. Tá bom, né? Começar. O importante é estar trabalhando. Ó o cachorrinho. Ai, meu Deus. Cachorrinho lindo. Ali, as casas. Oh, meu Deus. O muro espichado. Bastante agricultura aqui. Também tem isso aqui, né? Cultura de Cabo Verde. Centro Cultural de Cabo Verde. Angola. Não. Centro Cultural da arte, né? Angola, tem nada a ver. Aí, gente. Ó. Ali. Ai, eu gosto desses apartamentos que eu disse. Essa se varandinha. Lembra? Muita vibe. Esse Rio de Janeiro. Ali eu morava no apartamento. Então, eu quero muito melhor comprar um apartamento assim, pra mim. Nesse estilo. Lisboa 1, São Bento. Ai. Finalmente estamos chegando na metade do caminho. Metade. Você vê que é bem perto de casa, não é longe. Mas o sedentarismo da pessoa é tanto. Que reclama da distância. Vamos embora. Aqui os prédios. Aqui os prédios. Bem. Aquilo ali, eu não sei o que é. Deve ser alguma coisa. Meio de meio, tá? Mas eu não sei bem o que é esse prédio, não, gente. Então, vou perguntar depois. Mas não faço ideia do que seja esse prédio aqui na frente. Ai, deixa eu passar aqui. E aqui é o Lago do Rato, né? Lago do Rato. Chegamos na metade do caminho do meu trabalho. E são 4h22. Começa às 5h. Temos um tempinho aí pela frente. Temos um tempo aí pela frente. Vamos lá. Ai, outro cachorro. Ai, meu Deus. Que coisa mais fofa. Ai, meu Deus. Olha a cara dele. Olha. Os cachorros aqui são bem grandes. Até os pequenininhos são bem grandes. Ai. E chegando, chegando. Ainda tem uma caminhadinha. Mas eu te falo, mano. Mas eu te falo, mano. Sotaque brasileiro. Portugal é dominado pelos brasileiros. Aqui. Ó, teu cachorrinho ali, meu Deus. Eu amo cachorrinho. Ó, meu Deus. Aqui as placas dos bairros. E vamos atravessar. Vamos atravessar. Olha essas ruas pequenas ali da rua. Pra lá outra. Ó, gente, que eu falei o avião aqui, ó. Bem perto. Já tá com o trem de pouso baixo. E ele tá indo pra pouso. Cadê ele? Olha, tá vendo? Vamos aqui esperar. Vamos atravessar. Já foi? Se não foi, tô indo. Aqui, Lago do Rato. Aqui, Lago do Rato. Não. É, Lago dos Tachos, gente. E eu tô lendo Lago dos Ratos. Que burro. Tô dizendo? Nem pra falar o nome das coisas certas eu presto. Vamos. Vamos. Parte 25. Vamos. Vem. Saldanha, Moreiras Marquês de Comal Aqui é pra onde a gente tá indo Tudo eu acho que em hebraico É alguma mesquita aqui Ali Ali na frente É a federação portuguesa De futebol Eu acho que é como se fosse a CBS no Brasil Se estou falando besteira Me corrijam Mas eu acho que é isso mesmo Aqui, ó Federação Portuguesa de Futebol Ali lá pra baixo É a rotunda Marquês de Comal Daqui a pouco eu vou estar ali Ela Tunda ali Mas vamos reto aqui Olha que céu lindo Não tá aquele frio Já tá esquentando já Já estamos na primavera Isso é maravilhoso Porque eu não fui feita por frio Não gosto do frio Tem quem ame Mas eu não gosto Não gosto Tem um mini preço express aqui Nunca entrei E Vamos continuar Dá pra mim passar Porque tá aberto pra mim Ok Remax Uma das Imobiliárias Com a compra e venda E arrendamento É sobre isso Lindas coisas Deixa eu ver Segura aí Ai, ai E aí Sobre isso Eu gosto Amo um prédio Com essas varandas Aqui, gente Que nem esse aqui Da esquina Eu amo prédio Assim Amo Estou apaixonada Aqui outra Parte E aqui Como sempre Tá verde Vou passar Quatro e meio É um pouquinho Estou aqui no horário ainda Dá pra eu ainda Estou filmando um pouco Vamos chegar ali na Avenida da Liberdade Gente Que é pra ali Que eu estou Trabalhar Bastelaria Coimbra E aqui é muito hotel Turimakers Hotel Porque aqui é do lado do aeroporto Basicamente Bem perto Então tem um hotel Tudo quanto ao lado Aqui E Ó Hotel Tem um negócio Que eu pito aqui Que é pra você esperar O seu tempo Agora sim É um hotel Opação E ó Que lindo Tem um hotel É E Just Gente, eu odeio gravar com gente Que tá atrás de mim colhendo o que eu tô fazendo Eu odeio isso Eu ainda não tô acostumada Com essa parte, sabe? Tô gravando a mulher tá atrás Vendo o que eu tô fazendo Pro meu celular, descaradamente Eu ainda não me acostumo a que essas coisas não, entendeu? Então eu ainda tô me acostumando Gente Aqui é a vinda Ó, esqueci A vinda da liberdade Eu trabalho pra ali pra baixo E essa é a principal, a tela lá em cima Vamos atravessar aqui 4,33 Ó, o povo tá indo Vou indo também Aqui é a vinda da liberdade E eu vou também Olha o trânsito que tá aqui No povo Olha o trânsito Tudo fechado Olha como é que tá Vamos atravessar aqui Vamos atravessar aqui Essa aqui é a vinda da liberdade, tá gente? Ali é a Marquês de Pombal Depois eu tento filmar ali um pouquinho pra vocês E ela desce até lá embaixo E até ali É bem grande Cheia de estátuas Alexandre e Herculano Que é essa rua onde eu vou É o nome dessa estátua E lá pra cima Tem a estátua do Marquês de Pombal Ai, deixa eu diminuir aí Tá vendo? Gente, eu vou atravessar Vamos atravessar Ai, deixa eu atravessar Ai, travessei Parece que eu não paro nunca Aqui, gente Sol lindo E é isso Gente, naquela hora eu fiquei de mostrar Como é que a Marquês de Pombal É assim, ó Ali é um parque Ali pra cima Ai, tem essa estátua aqui Esse trânsito maravilhoso De Lisboa Que parece São Paulo Rio de Janeiro E eu tô andando na grama E vou ser montada por isso Olha aqui E é assim, gente Que é aqui Trânsito, trânsito, trânsito Todo lado Meu Deus, ó Tchau 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 Tchau